Próxima pergunta Boa noite, sou fã dos três O que vocês acham de suplementos para o cérebro? Colocou aqui entre aspas Como Colocou um monte de nome Bacopa, Moniere, Ginkgo Biloba Rondiola, Rosela E dos famosos nootrópicos Como Nupept, Lion's Mane Vimpost A gente tava falando isso antes de abrir a live Cariane, você é monstro sagrado, obrigado Assim, por exemplo Tem estudos com humanos E obviamente com animais não humanos Roedores e primatas eu nunca vi Mas roedores eu vi Por exemplo, creatina Tem alguns estudos que indicam que tem uma melhora De alguns tipos de, por exemplo Retenção de memória e tal Creatina tinha que receber um prêmio Creatina tinha que estar na água da Sabesp Tinha que estar na água da Sabesp Puta merda, boa, gostei Só que assim É que não pode tomar com refrigerante na música Filha da puta Só que a metodologia Você sabe pular corda, Maurício? Desculpa Só que a metodologia desses estudos com humanos Por exemplo, ela é um pouco frágil Falta replicação Falta arrumar um pouco melhor A parte metodológica tem alguns vieses Mas assim, creatina mexe no metabolismo energético Talvez mude alguma coisa a nível de cérebro Nootrópicos Eu nunca vi nenhum estudo categórico Bem robusto Bem controlado Mostrando que aumenta É que muitos nootrópicos Eles tem como foco A ideia de que aumenta a inteligência Primeiro, o que é inteligência? Putz, cara Vigou pesado no apelo comercial É, o que é inteligência? Difícil saber o que é inteligência Existem vários tipos de inteligência Social, matemática, lógica Musical Aí pode falar Aumenta a memória Mas qual o tipo de memória? É operacional? De curto prazo? De longo prazo? Então é meio... Legal Tem que saber o que querem dizer primeiro As pessoas minimizam muito a coisa Simplificam demais É tão tudo, tão simples assim É assim que funciona o negócio Até aí o mortadela também ajuda a memória Se arrota e lembra Era isso? Mandou bem pra caralho Mandou bem pra caralho Mandou bem pra caralho A Samanta mandou assim Esse podcast explodiu minha mente Sou professor e meus alunos Têm bonificação de notas Só por seguir e acompanhar vocês Mandou bem pra caralho Mandou bem pra caralho Mandou bem pra caralho Samanta Amurielli Valeu Samanta Beijão Obrigado Samanta Obrigado Samanta E aqui uma mensagem do Lincoln Renato Pode parecer clichê Mas o Renato me devolveu a vontade de viver e conquistar o mundo Após o fim do meu primeiro namoro Cai em desgraça e ódio Conheci o Renato Entrei na academia Perdi 18 quilos E agora estou no projeto 60 dias Tá vendo? O Lincoln É meu amigo Eu sou amigo fixo do Lincoln Exatamente Aí sim nós somos amigos aqui meu irmão O Lincoln O Lincoln E aqui está o ensino O Lincoln Beijão E agora está o ensino O Lincoln O Lincoln E aí E aí O Lincoln